É pequeno e com escuras, com listras brancas nas pernas, parece com um pernelão, que é a poliçota. Gosta sempre de água limpa ou parada para desovar e proliferar, quer dizer, aumentar a sua criação, correto? Então o mosquito da dengue é isso aí, depois do vídeo vocês vão ver melhor. Tem um círculo de vida do mosquito aí, o mosquito precisa de água limpa e parada, porque ele precisa, ela no caso, precisa colocar seus ovos na borda das caixas dos liberatórios de água. Daí, quando esses ovos se energem com água, dentro de 30 minutos começam a nascer as lágrimas, Elas não haviam no mosquito, conhecida como cabeça de prego. Depois se transformam em água, vem a pulpa e depois o adulto, o mosquito adulto. Em média de 8 a 10 dias o mosquito já está em um ano. O mosquito dura em torno de 45 dias e os seus ovos duram em torno de 1 ano. Em média do mosquito coloca os seus ovos em 72 horas. A cada 72 horas, ele coloca de 50 a 200 ovos. Em cada 72 horas. Correto?